Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo vem trazendo o catálogo de Milos a campanha aí 2, 3 e 4 de 2022. Quer ficar por dentro de tudo? Então vem comigo! Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, tá? E se você já é inscrito, capricha no super like! Lembrando também, pra verificar tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto